Pode falar. Meus amigos e minhas amigas de Teixeira de Frenta, não podia deixar, nesse dia tão importante, de gravar essa mensagem. Parabenizando a nossa cidade, que emancipou no dia 9 de maio de 1985, completando 36 anos de emancipação política. Essa cidade maravilhosa, essa cidade acolhedora, essa cidade que foi construída por todos nós. Essa cidade que hoje é a capital do extremo sul da Bahia. Essa cidade que hoje é acolhedora, que cresce a passos largos. Uma cidade maravilhosa, um povo bom, um povo ordeiro, um povo trabalhador, empresário de primeiro mundo. São pessoas que vieram para Teixeira ajudar a crescer essa cidade. E hoje, quando eu vejo a pujança dessa cidade, quando eu vejo, acima de tudo, o pessoal acreditando e confiando e investindo em Teixeira de Freire. Por isso, meus amigos, eu tive o privilégio, que isso é privilégio, não é de todos, mas de ter sido o primeiro prefeito, ter criado as leis do município. Mas isso foi, tudo isso foi um apoio de todos vocês. Por isso, nessa data, eu parabenizo Teixeira de Freire, parabenizo os profissionais liberais, parabenizo o povo da nossa cidade, o jovem, essas moças bonitas, esses rapazes simpáticos, jovens, que estão crescendo com a nossa cidade. Eu tenho certeza que a juventude forte, o espírito forte, essa juventude que faz tudo por Teixeira de Freire. Por isso, eu quero aqui, nesse dia maravilhoso, parabenizar Teixeira, mas parabenizar também toda a população. É os professores, é os médicos, é os enfermeiros, é os comerciantes, é os trabalhadores, é os prestadores de serviço, é o judiciário, é os trabalhadores, é o judiciário, e também o legislativo, os vereadores, e desejar que o prefeito cumpra aquilo que ele prometeu e faz o de melhor para o Teixeira de Freire. Um abraço, Teixeira, e parabéns, nossa Teixeira, e nosso querido povo.